Yo como é que é bros? Sejam bem vindos aqui a mais um fucking video Finalmente mais um upgrade do Type R Este upgrade já estou à espera tipo Há 2, 3 meses Já encomendei há bué tempo Atrasou bué Mas finalmente está aqui E é o que é? É o volante para o Type R Que é das únicas coisas que eu me dava no interior do Type R Era o volante Mostrei o maluco Aia mano Ihhh Meu Deus mano Filho agora sou o Paul Walker Aia tanto nem a brinca Sou o Toretto Vamos lá mas vamos montar mais isto rápido Já estamos a morar muito Cá estamos Vai que é a seguir o ritmo Então o que é que tu achas do carro agora? Toca, deixa de tocar nele Este é o volante antigo Que o outro é o que tem a cena aqui por cima E ele agora vai desmontar isto e vai montar naquele Vem pessoal já está montadito Não é senhores? Apá parece, está fixe Não ia com a usada nem fixe Jesus Que turno carai Puta man Vem pessoal Vem pessoal O volante está instalado Agora vamos dar Não é Song? É para andar Um gajo para casa Muito obrigado Aqui é o grande Eve, já sabem Repropower Vai estar aí a página Primeiro linho na descrição Fazer tudo e mais alguma coisa Song queres pôr o teu carro com mil cavalos? Quero filho Muito obrigado Está prontinho Que é lindo mano Olha se experimentar o Song Ai Não consigo surrar a câmera mano Está um micro que eu Zé Foda-se É mesmo lindo Parece que o volante está puedando leve mano Olha para isto Meu Deus Meu Deus, mas nem consigo tirar a câmara Meu Deus, eu só olhei para a frente Jesus Andá lá, andá lá, andá lá Mano, não toques no volante Ai meu Deus Estás pronto? Mete as mãos Hoje chega a semana, eu vou ser o Schmacher Vira, para tu veres Se não está bem leve, não está? Dá uma pequena aceleração para tu ver E olha, olha E olha o som Fecha imenso? Deixa-me sair daqui mano, que eu leve já o carro Viva! Viva! Senta-te, tens de sentar Isto aqui mano, é incrível Parabéns mano Obrigadão Vai, 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 vejo-te o Mano Serpent Qual é a reação desta vez? Ah, volante! E a agarra, para tu ver Ixi A ver as aceleraias de cá Ai eu mano, ai eu mano, que estrelho mano Ai eu filho Pessoas estás aonde caralho? E bem pessoal, chegamos aqui ao fim do vídeo Espero que vocês tenham gostado Curtiste o som? Curti filha, até bati mal Curti mesmo bué do volante Ah está mesmo altamente Vou deixar a página que me fez o volante Vou deixar ai na descrição também Este foi, penso que tenha sido o penúltimo upgrade que eu vou dar no carro Porque só quero fazer mais um Eu digo sempre este Mas há mais um upgrade que eu quero fazer Depois vocês vão ver Mas pronto, vamos arrebentar quantos likes? 30 likes Vamos arrebentar pelo menos os 30 likes neste vídeo Porra Fiquem membros PEACE Tchau Tchau